Olá, saudações a todos! Bem, hoje eu vou ensinar a vocês mais um exercício de autotratamento para pacientes com osteoartrose ou artrose ou osteoartrite do joelho mais precisamente da articulação fêmur tibial Bem, o paciente vai posicionar vamos supor que a minha articulação comprometida é do meu joelho direito e que a minha dor no meu joelho é no meu compartimento medial do meu joelho eu vou posicionar o meu pé rodado internamente e vou tomar contato com a minha tíbia e vou rodar ela internamente rodo a minha tíbia internamente no sentido da dor mantenho essa rotação, o meu pé também vai rodar levemente no sentido medial e vou fazer alguns movimentos de flexo e extensão jogando então uma descarga de peso parcial sobre o meu joelho então, irei realizar aproximadamente 10 movimentos e posso sustentar no fim do arco por alguns segundos de 6 a 10 segundos retornando à posição inicial caso o paciente tenha aumento dos sintomas durante a execução do tratamento ele suspende a sua aplicação caso se mantenha ou ele tenha alívio ele vai manter e realizar outras séries durante o dia vamos supor que a dor do meu paciente não é no compartimento medial e sim no lateral então eu vou posicionar o meu pé rodado lateralmente e vou aplicar então uma força no sentido contrário vou tomar contato com a minha tíbia posicionando os meus polegares na região posterior dessa maneira em anterior aqui e vou rodar aqui pela tuberosidade anterior no sentido lateral e vou realizar o movimento de flexo e extensão do joelho da mesma maneira que eu fiz o anterior realizando uma descarga de peso parcial sobre a articulação de modo que esta seja indolor e promova o alívio dos sintomas do meu paciente após a aplicação da técnica o paciente caminha e veja se a dor dele permanece igual ou se diminuíram os seus sintomas então mais uma técnica de autotratamento só que agora para a artrose do joelho mais precisamente fêmuro tibial compartimento lateral ou dor do compartimento medial obrigado a todos peço que vocês se inscrevam no nosso canal compartilhem nossos vídeos e acessem as nossas redes sociais pelo nosso site abaixo até a próxima